Para o Alan Dmitz, da Eslovênia, da casa, por isso essa vibração dos torcedores. É o único representante aí da Eslovênia nessa prova, já que o Petkoviček, que era o favorito, não pegou finais, hein? É bonita a entrada ali numa barra. Oitava parada de mãos, passa pela suspensão. Também faz um tippelt, não tão alto quanto o do Verniaeve, mas muito bom. Aí o Stuttker, só que ele termina na lateral. Esse exercício leva o nome do ginasta que criou. Aí uma cortada, esquadro, a parada de mãos. Agora sim, o Stuttker a parada, esmendando na saída em duplo mortal carpado. Para a alegria da galera, ele consegue fazer uma prova muito boa. Olha, o pessoal da Eslovênia devia estar bastante frustrado, porque o Petkoviček, que é praticamente o rei dessa prova da Eslovênia, não pegou final, hein? Então, esse ginásio daí ficou com toda a responsabilidade e acabou correspondendo. Olha aí a oitava parada de mãos. Passa pela suspensão. Vai a parada de mãos com meio giro. Boa execução dele. Aí ele trabalha também em uma das barras, isso é permitido. O atleta trabalhar por fora da barra, ele só não pode fazer saída ali numa barra só. Aí o duplo mortal carpado conseguiu cravar a saída. Muito legal a série também. Vamos ver a nota que ele vai receber. Arendt Mit, da Eslovênia. A torcida também está ansiosa para saber a nota. É, a galera que é pódio. Terceiro lugar, 15 e 400. Ele fica, por enquanto, com a medalha de bronze nessa disputa. Nossa, ele ficou muito pouquinho atrás do épico Sonderland, hein? O que é isso mesmo, ela é breve. E a Marinha Junotão. É, mas eles os bem também. Tchau, tchau, tchau. Tá, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.